Oi, eu sou a Gabriela Dandreia do Casal Crochê, e hoje eu vim mostrar pra vocês essa almofadinha de panda. É um panda em estilo ragdoll, é bem rapidinho, bem gostoso de fazer. Então, se vocês quiserem seguir o tutorial, não esqueçam de nos marcar nas redes sociais, arroba casalcrochê. E se vocês gostarem, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal que vão ter outros vídeos de tutoriais. Bem, pra fazer esse panda, eu vou usar fio barroco 6, na cor branca, aqui. É um novelo do pequeno, dá pra fazer toda almofada, tá? Fio de 220 metros. Fio barroco 4, pra fazer os detalhes, as orelhinhas, os olhinhos. E fio amigurumi na cor rosa, tá? Pode ser qualquer rosa, que é só pra fazer um detalhezinho de bochechinhas. Agulha de 4 milímetros. E agulha de 3 milímetros. Pra começar o trabalho, eu vou fazer com a linha branca, 21 correntinhas. Estão feitas as minhas 21 correntinhas, agora eu vou inserir a minha agulha na segunda corrente, pra subir a segunda carreira. E vou fazer pontos baixos. Essa é a minha segunda carreira. Na verdade, a primeira carreira do trabalho, porque a base é de correntinhas, vai ficar com 20 pontos baixos. Tô com 20 pontos baixos aqui na minha primeira carreira. Agora, na segunda, eu já vou começar a fazer meus aumentos, tá? Na verdade, eu vou falar como terceiro, porque foi como eu anotei a receita, tá? A primeira carreira é de correntinhas, a segunda são 20 pontos baixos, e na terceira, eu vou começar a fazer os aumentos. Lá no blog vai tá a receita escrita, caso alguém tenha alguma dificuldade aqui com o vídeo, tá? O aumento eu vou fazer aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Daí, vou seguir fazendo o normal até o último ponto, onde eu vou colocar o aumento de novo. Sempre cuidando pra pegar as duas argolinhas bem direitinho. O trabalho fica parelhinho. Fiz toda a minha carreira de pontos baixos em cima dos pontos de base da carreira anterior. E agora, quando eu chegar aqui, ó, no último pontinho da carreira, eu vou fazer um aumento de novo. Ó. Um pontinho. Dois pontinhos. Então, se a minha carreira anterior tinha 20 pontos, essa aqui, com um aumento no início e um lá no final da carreira, vai ter 22. A próxima carreira, eu vou repetir esse esquema. Vou começar com o aumento. Um pontinho. Dois pontinhos dentro do mesmo ponto. Vou fazer ponto sobre ponto de base, até o final, onde eu vou fazer aumento de novo. Esse esquema de aumentos no início e no final da carreira, eu vou fazer da carreira 3 até a carreira 15. E cada carreira vai ter dois pontos a mais do que a carreira anterior, certo? Eu vou fazer aqui e depois volto pra fazer junto com vocês. Um pontinho. Tô aqui no finalzinho da décima quinta carreira. Ela vai terminar com 46 pontos. Vou fazer aqui o último aumento. Ó, e vocês vão ver que ficou nesse formatinho aqui. Um Vzinho dos lados. Tão vendo? A próxima carreira, a décima sexta, eu vou fazer sem aumentos. Ponto sobre ponto. Quem já viu o vídeo das bonequinhas ragdoll, já viu que eu explico que eu não faço correntinha pra subir. Se você faz, pode continuar fazendo, tá? No ponto baixo, eu não faço correntinha pra subir, porque eu acho que fica com acabamento mais bonito. Mas é questão de gosto mesmo. Bem, terminei. Aqui no total foram 10 carreiras de 46 pontos. Ponto sobre ponto, sem aumento. E vocês podem ver que fica retinho aqui na borda. Agora, depois dessas 10 carreiras, eu vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui no início do trabalho. Ó. Pego uma alcinha, não faço nada e vou direto no outro ponto. Fico com três alcinhas na minha agulha, puxo todas juntas. Fiz uma diminuição. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o último, o antepenúltimo ponto da carreira. E vou fazer a diminuição lá também. Cheguei aqui no antepenúltimo ponto da minha carreira, e vou fazer a diminuição do final. Puxo assim. Puxo assim. E passo pelas três laçadinhas todas juntas. Viro o trabalho, e na próxima carreira, eu vou diminuir de novo. Vou fazer isso nas próximas 12 carreiras. Então, eu vou terminar essas 12 carreiras com os mesmos 20 pontos que eu comecei lá embaixo. E vai ficar o formatinho oval. Comecei aqui, que eu já tenho pronto. Tá? Tenho os 20 aqui. E termina com os 20 aqui, fica o formatinho oval. Você vai fazer dois painéis desses, que vai ser a frente e as costas da nossa almofada. Ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês como faz a orelhinha do panda. Ela é feita em crochê circular, como no amigurumi tradicional. Tá? Vou começar com o anel mágico de seis pontos baixos. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Fecha o anel. Na próxima carreira, eu vou ter 12 pontos baixos. Deixa eu botar um marcadorzinho aqui. Peguei uma linha enorme pra ser marcador, mas tudo bem. A habilidade pra fazer crochê olhando pra câmera é zero. Agora, eu vou fazer seis aumentos. E aí, eu vou fazer seis aumentos. E aí, eu vou fazer seis aumentos. Tá ruim de fazer crochê de longe, gente. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento no próximo. Totalizando 18 pontos no final. E aí, eu vou fazer um ponto e um aumento no próximo. E aí, eu vou fazer um ponto. Na próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Isso sempre na sequência, tá, gente? É um ponto baixo no próximo ponto baixo, mais um ponto baixo no próximo ponto baixo e um aumento no terceiro, que daí eu vou ter 24 pontos baixos. Tchau, tchau. E aí, talvez eu vou ter que fazer outra orelhinha pra concluir o trabalho, porque como eu tô fazendo essa aqui de longe, tá ficando esburacada. Linha preta, né, gente? Eu tenho que ficar um pouco afastada do celular. E agora, na próxima carreira, eu vou fazer três pontos baixos e daí o aumento. Repete por toda a volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dois. 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 26, 27, 28, 29, 30. Agora que eu cheguei no 30, eu vou fazer 5 carreiras só ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 5 carreiras de 30 pontos e vai ficar assim. Quando eu faço de pertinho, fica bonitinho, ó, bem apertadinho. Como esse aqui eu tava fazendo longe de mim, com uma buraqueira só. Daí, eu vou dobrar e vou ter a minha orelhinha. Já dá pra deixar um fio comprido aqui, que é pra já poder costurar no ursinho, certo? Bem, pra fazer os olhinhos do urso, eu vou precisar fazer 8 pontos altos no anel mágico, tá? Começo aqui com aquela laçadinha. Agora, pra fazer o ponto alto, eu dou uma laçada antes de passar por dentro. Eu aprendi a fazer anel mágico assim há muito tempo, fazendo essa cama de gato com os dedos. E eu não consigo fazer daquele jeitinho, só enrolando. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. No anel mágico. Agora, pra puxar, ele é chatinho. Os pontos altos ficam se torcendo. Mas fica assim, igualzinho ao anel mágico de ponto baixo, tá? E agora, eu vou fazer aumento em toda a volta. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer só um, porque o outro já são as correntes. E nos outros, eu vou fazer dois pontos altos. E esse vai ser o círculo dos olhinhos do meu pão. Então, eu vou fazer um, porque o outro já é o círculo dos... E fecha com um ponto baixíssimo. Acho que faltou. Viu? Eu não contei. Faltou ponto. Fecha com um ponto baixíssimo. E aí, fica assim, fica um ecopad. E esse é o olhinho do panda, tá? Bem simples. Bem, agora eu vou fazer com vocês as bochechinhas do nosso panda. É bem simples. São seis pontos baixos no anel mágico. E aí, fica um ponto baixíssimo. E depois, seis aumentos. Tô fazendo com a linha Amigurumi e com a agulha de 3mm que eu tinha mostrado lá no início, que a gente ia precisar. Minha agulha de sereia. Eu que fiz. Minha agulha de sereia. 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 Obrigado. Pronto. Feito seis aumentos, eu vou puxar aqui com um ponto baixíssimo pra fazer o acabamento. Faço duas bochechinhas dessa. Pra fazer a montagem do ursinho, primeiro eu resolvi fazer um teste aqui, em um painel só, tá? Peguei os olhinhos, eu tô usando olhinhos com trava, azuis com glitter pra colocar junto dos olhinhos. Decidi usar um focinho com trava também, esse aqui é de nove milímetros, se eu não me engano. E as bochechinhas, dispus assim pra ver como é que vai ficar, eu vou usar cola pra tecido, pra colar eles aqui, e depois ainda vou costurar. Eu preferi fazer assim, em um painel, antes de unir. Então, eu vou fazer toda essa montagem do rostinho do urso, e depois vou unir os dois painéis e colocar as orelhinhas. Bem, agora que eu tô com o meu ursinho todo bordado, ó, já tem focinho, já tem olhinhos, eu vou passar uma carreira de pontos baixos unindo os meus dois painéis, ó. Eu vou alinhar bem, fazer um stick puxa pra ficar bem alinhado no outro, e vou passar uma carreira de pontos baixos. Por toda a volta do ursinho. Quando tiver faltando só uma aberturazinha, eu vou colocar o enchimento de fibra siliconada. E assim que eu terminar de unir esses painéis, eu vou costurar as minhas orelhinhas aqui dos lados. Certo? Se você tiver dúvidas como fazer essa costura e essa união, assiste o nosso vídeo de bonequinhas de ragdoll, que lá eu explico bem detalhadinho como é que faz essa união. Certo? 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 Certo?